Jesus! Vamos! Jesus! 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 Vamos lá! Jesus! 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 Aqui, parceirai na mão pra tu, estamos tirando aqui! Vamos subir! Amém. 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 E se não vai a estar de uma casa O que você não vai a estar de uma vida Com o que você não vai a estar de uma vida Com Jesus nessa, com o que você não vai a estar E se não vai a estar de uma casa O que você não vai a estar de uma vida Não vai ser um falado para a vida É Jesus nessa, ele vai a estar A tem que você não vai a estar O que você não vai a estar Para isso não vai a estar Ou seja, não vai ser E assim eu, não vai ser A espécieira de fato, mas não vai gostar E aí Vizem qu'á ananima! Quando os citares Bigalas! Vagras-se a rave-fá Pagmamá com a mamá da vida Quelizmente a face da vida E o stainá com o paine O canso de milagros Vá-ras-nos a curva Quando os cagibar É uma datada não há Isso está tudo isso Pulo e pulado, pulo e tella a tua vida E se queram abandonar a casa em lá Mua para a casa, o que você está nos alimentando Alha o patuto do que você está em balçar Então, a de mim na parede, mula não vai sustentar O que eu ia manta? Isso, está bem! Isso que está bem, a minha casa Foi um instaleado, mas não sei lá de isso Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Então vai lá, vai lá, vai lá Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Então vai lá, vai lá, vai lá Então vai lá, vai lá Então vai lá